SBT Amazonas Foria, TV em Tempo, Carnaval de Rua Exatamente, esse evento já acontece há 10 anos, viu? Já virou tradição aqui no estado do Amazonas O evento começa às 15 horas, é a concentração lá na praça Eleodoro Balbi no centro da cidade Esse evento é uma mobilização que trabalha a concentração das pessoas, da população em geral Sobre a violência contra a mulher, a violência doméstica E nesse dia vão ter funcionários do estado distribuindo folhetos informativos, educativos Falando sobre essa campanha de conscientização Vai ter também uma apresentação da rede de proteção Que o estado oferece para as mulheres que já sofreram Ou ainda sofrem qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência dentro de casa, viu? A entrada é gratuita, essa é uma ótima hora para todo mundo abraçar a causa da campanha E trabalhar cada vez mais desde pequena os nossos filhos para falar sobre esse assunto, não é? Volto com você SBT Amazonas Foria TV em Tempo, Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia E Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Tudo para você Obrigado.